Música Sou o Sopernardo do curso de fotografia, estamos aqui no mais uma orientação para fotógrafos Hoje eu vou fazer um review do Flash AD200 É o segundo, já tinha feito há um tempo atrás, com o nosso parceiro da Foto Imagem Rio Hoje vou tirar algumas dúvidas de vocês que perguntaram Música Eu vou passar para vocês algumas funções, aqui na lateral da caixa você tem as funções Ele tem o número guia 60, ele é um flash muito potente, ele equivale a flash de estúdio Então essa é a grande vantagem dele, a bateria dele tem autonomia para 500 disparos em carga total Carrega muito rápido, 2 horas, 2 horas e meia Você encaixa ele aqui na lateral e ele fica no formato igualzinho a um flash TTL comum Ele também pode ser disparado remotamente com qualquer transmissor Ele possui uma entrada em que você ligue qualquer transmissor manual Disparou, regulou a potência, você bota o flash no manual Um quarto, um oitavo, um 32, um 16 E você regula a sua câmera de acordo com a abertura do diafragma Aí você vai abrir ou fechar o diafragma de acordo com a potência de luz ou o efeito que você quer Ele também tem aqui lateralmente uma entrada USB Essa entrada USB é para você poder ajustar o software dele Então você pode fazer o update do equipamento como eu falei Com o transmissor X1 você pode usar o flash tanto no modo manual quanto TTL A grande vantagem do X1 você vai manter todas as configurações, todas as funções Você vai regular a velocidade, diafragma, ISO, configurações, balanço de branco E o flash vai transmitir Então o flash está no TTL, o X1 você transmite Você pode usar também ele no modo manual Tirar do TTL e botar manual E acompanhar aqui também, você pode botar o X1 no modo manual Em que você regula a potência dele A grande vantagem do X1 ou o X-Pro, novo agora que está vindo Eles podem ser usados como transmissor E no caso você pode transmitir para os flashes da Godox E no caso também é o D200, então você não precisa colocar um receptor nesse flash Você tendo o X1, ele automaticamente, ou o X-Pro, ele vai reconhecer o transmissor e o receptor embutido nele A grande vantagem é que ele fica sem nada ligado Se você usar ele no manual com outro transmissor, posso usar ele com outro transmissor? Aí você vai ter que colocar ele naquela entrada que eu mostrei E conectar o receptor e o transmissor na sua câmera No kit do AD200 também vem um suporte Para você poder prender ele no flash Que fica tanto embaixo quanto na lateral E permite que você use acessórios como sombrinha ou caixa de luz Aquelas que você usa como sombrinha E dá uma versatilidade muito grande Você precisa de um tripé No caso aqui, o suporte para tripé de estúdio Ou usar um adaptador e prender o seu tripé normal O suporte da Godox que você pode usar com flash Normal TTL ou flash manual E ele também serve para o AD200 Você pode colocar acessórios da Bauer Que são estúdio, caixa de luz, bandó, colmeia, snout E com suporte também para você prender o tripé Ou no caso desse aqui, o suporte manual Que você pode ter um assistente E encaixar os acessórios O flash ele é preso aqui E você usa ele normalmente Com os acessórios, difusores que você quiser O AD200 também vem com a cabeça de estúdio Caso você queira trocar E aqui você tem um 180 graus Praticamente igual aos flashes de estúdio normais Eu poderia usar esse flash em conjunto com os meus Da Nikon, da Canon, da Sony? Sim, pode O X1, que é o transmissor Ele encaixa na sua câmera E ele tem uma sapata extra aqui Então você pode colocar o flash aqui em cima Você vai estar com ele na câmera Ele em cima da câmera Ou você pode usar o receptor E usar ele remotamente com outro flash Então você tem a opção de usar um flash aqui em cima Um flash no receptor E o AD200 Então você pode ter um flash de luz principal E dois flashs de luz secundária Depende da organização, da forma como você vai fotografar No evento você pode usar o AD200 para o fundo Que tem uma luz mais forte E usar os seus flashes normais TTL Para iluminar o motivo principal Então essa arrumação Essa organização vai depender muito do fotógrafo Então posso usar ele tanto Com o meu flash TTL Se você usar os flashes da Godox Os modelos mais novos Você não vai precisar do receptor O TT685 já tem o receptor embutido E você só precisa do transmissor Ele também transmite tanto para o AD200 Quanto para o TT685 Você que está aí assistindo o nosso vídeo Não deixe de dar a sua curtida no canal E divulgue para os seus amigos Quanto mais divulgação, melhor para o nosso canal E teremos outros reviews de equipamento para vocês também Esse é o segundo review, como eu falei Do AD200 Já tinha feito um primeiro E algumas dúvidas Espero ter esclarecido a dúvida de vocês A principal dúvida era se podia usar ele com modo manual Com outro flash Sim, pode A potência dele é número guia 60 Carrega a bateria muito rapidamente Em 2 horas, 2 horas e meia Fácil de transportar E você permite que você use equipamento de estúdio Quando você usa acessório da Godox Com encaixe da Bauer Você pode usar qualquer um Então você pode levar o seu estúdio móvel Para a casa do cliente Então, você que está aí assistindo o nosso vídeo até agora Não deixe de dar a sua curtida A divulgação para os seus amigos do nosso review Esse já é o segundo review desse flash AD200 Fiz porque houve alguns pedidos de informações adicionais E não deixe seu like, seu joinha, ok? Então curta o nosso canal Veja os outros vídeos nossos também, tá? Aguardo vocês lá Então, nossa consideração final sobre esse flash É um flash potente Pode ser usado como flash manual ou TTL Usando os acessórios do AD200 Ele não funciona com acessórios diferentes do Yangnu, tá? Foi uma pergunta feita também Tem que ser os da Godox O X1, X2 ou Xpro Você não precisa botar o receptor dele Ele já recebe, ele já tem o receptor embutido Então você usa o transmissor E o receptor está incluído nele Se você usar outros Você vai usar um transmissor manual Que você vai colocar o cabo Transmissor e o receptor aqui Aí você vai ter que usar ele no modo manual Não TTL E ajustar a potência e a velocidade E o diafragma da sua câmera Então, nossa consideração realmente é que É um ótimo flash Um ótimo investimento em custo-benefício Tá ok? Então, aguardo vocês no nosso próximo vídeo Um abraço Sou o Elcio Peinado do curso de fotografia Se despedindo E mais uma orientação de fotógrafos para vocês Tchau! 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 Tchau!